Então agora vamos com o Diego de River! E não deixa mais ele voltar aqui não! Ah, que bovinho! Inacreditável! Ó, pra você ver como é o lugar. E é todo dia essa mesma zona. É briga, militaria. Eu não sei como andar de pé ainda. Chega a ser convencível a necessidade de que seja militar ou seja uma briga. E aí você me pergunta o que fez o militar com esses movimentos. Bem, querer eu nunca quis. Mas eu já fico muito satisfeita de ter um destino melhor machado no meu pescoço. Você quer de novo, né? E eu não tenho que ir no seu militar. Se você prestou um pouco de atenção nas suas aulas de história, você com certeza aprendeu sobre um incidente de lavória. Aquele diagnóstico químico em Ionia, que mandou todo mundo. Eu olhando um buxiano, todo mundo agonizando. Lembrou? E aí, Dona? É. Aquela foi a minha última visão. E agora eu não respeitando o meu deserto. Eu tenho tarefas além de brincar o chão, servir bebidas e ir com paz do mundo. Tinha uma cochila sem de caldas da terra. Queria ser. Não estou podendo reclamar. Mas, acredito que um buxiano, viver sem a cama de batalha, ah, isso não é pra mim, não. Faria de tudo o que eu senti Adrenalina de duelo de novo. Almenas eu posso ficar tranquila, que eu sei que não tem que ir. Esfortes como você, colocando uma visão na cabeça dos filhos de Santos que comandou a nossa nação. Vê se faz uma boa imagem nesse país. Você é o futuro dele. E aí, Gale? Vamos lá. E ai. Aqui está o senhor. Ei! A Ábalo diz que o da capa já voltou de novo. Se eu pego eu se perde a minha. A Abalo diz que o da capa já voltou de novo. Se eu pego eu se pergo, né? Obrigado.